Esta terra é minha Tropas liberadas Espere até as minhas sementes enraizarem Ninguém Aventure-se pela terra abatida O que espreita por baixo da terra? Açoe-te! Aventure-se Cheguem, mas... Grotem! Aventure-se 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 As coisas nem sempre são o que parecem Aventure-se 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 Sua equipe enviou o aralto Aliado o inimigo Double kill inimigo Killing spree inimiga Rastortem! Explode! Você eliminou um percurso A equipe inimiga eliminou o dragão Minha presa Infurecido Double kill Imparável Aliado o inimigo Desabrocha Desabrocha Espere até as minhas sementes enraizarem A floresta A floresta se aproxima Exploda! A floresta reserva muitas surpresas A floresta Explode! Explode! Perículo Perículo Tanta coisa para se ver Brotem! Viva! Aventure-se pela terra Aventure-se pela terra Apenas uma flor inofensiva Apenas uma flor inofensiva Cuidado por onde anda. Explora-se! Desaprocha-nos de corte destino! A morte floresce! Próximo! Aliado urinano! Minha travesão! Torre inimiga destruída! Ataque na torre! Ataque na torre destruída! Torre destruída! Ataque na torre! Pelo menos do mundo! Ninguém! Ataque no mundo! Ataque na torre! Chicote de espinho! Cuidado por onde anda. O que espreita por baixo da terra? Torre inimiga destruída. As coisas... Aventure-se pela terra abatida. 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 Secarem-se pela terra abatida. Mas suspected de... Cheguem a espécie. Mas que mundo é louco. Perigo. Ninguém escapará de mim. Um jardim promissor. Desabroche. Sufoque a vida deles. Percure a sorte. A floresta reserva muito. Que inimigo é inimigado? VARPA-TE! Tanta coisa para se ver. Que inimigo é inimigado? Coa! Se acha esperta. Ataca? Espere. Fantástica. Espere. Espere. Tome. Espere. A floresta reserva muitas surpresas. Explora. Ouvir! Chegue mais perto. Espere. Frente-se! Sufoque a vida deles. Aventure-se pela terra batida. Peço! Espere-se! On-Meno! Certo. Mas que mundo louco. Perigo, 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 perigo. Te pode destino! Nenquilo escapará de mim. Ficou-me, perigo... Toda uma vida destruída. Percure! Espere! As coisas nem sempre se entrem! Perfure-me! Toda uma vida destruída. Toda uma vida destruída. Abre aca! Atacar! Esperem! Preciso buscar-nos! Auxilera! Tanta coisa para se ver! Adirado e voando! Apenas uma flor inofensiva! Sufoque a vida deles! Um jardim de caça! Desaproche! Desaproche! Você está invencível! Desaproche! Um jardim promissor! Minha mesa se acha... Um jardim de caça! Mas que mundo... Desaproche! O que é isso? Apenas uma flora inofensiva. Perigo. Perigo. A floresta reserva muito esse perigo. A morte flora em ataque em barulho. Cuidado com o ultimo. Preciso buscar. Preciso buscar. Preciso buscar. Obrigado.